Olá meus amigos eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo dessa vez falando sobre a Asperi tinha a ver a C9 e a V4.0 então vamos lá né eu instalei essa ROM ontem tá aqui eu deixei da mesma forma que já vem na própria ROM né com esse papel de parede só o relógio que eu fiz uma diferencial e coloquei mais embaixo só isso o resto tá de boa é porque vocês estão vendo aí eu já instalei o Exposed porque vou dizer um pouquinho né aqui puxando para cá eu deixei dessa forma mesmo e vou dar um toquezinho aqui eu coloquei a minha própria imagem vou puxar aqui vocês podem ver o símbolo da Vivo aqui não é puxar aqui para vocês visualizar puxar mais aqui ó eu gostei da 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 cestuai dessa forma aqui ela é baseada na Samsung Galaxy é o C9 Pro né e vamos lá para configurações vou dar um toquezinho aqui que tá abri configurações sobre o dispositivo formação do software e já traz o ela traz o quernio ela traz o quernio o Phantom Phantom Kern e aqui tá aqui o nome da ROM a Asperi tinha a C9 a V4.0 eu vou fechar aqui e vocês podem ver aqui que ela é baseada aqui no C9 Pro não sei se tá dando para vocês visualizar e eu vou voltar eu vou voltar para cá né é o modo desenvolvedor tá aqui vocês podem ver que ele já tá com um dos módulos do Exposed que eu gosto de usar vou fechar para cá né o que mais que eu tinha que mostrar para vocês aqui está a aba de aplicativo né ela trai essa Asperi ROM Contro que para mim não serve ele é muito básico e vocês sabem que eu gosto de fazer duas personalizações e para mim não se viu é que eu fiz 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 que eu vou diminuir um pouco brilho aqui né um pouquinho um brilho para você visualizar melhor bom então eu eu acabei instalando o Exposed porque ele não dá função para que a gente possa personalizar bacana voltando para cá né vou pressionar aqui tem esse tipo de configurações aqui que a essa ROM traz que a gente também pode fazer uma configuração mas não então assim coisa extrema que podemos fazer dá para fazer umas coisinhas aqui legais dá mas não tanto como instalar o Exposed e você fazer esse tipo de personalização que eu faço aqui né voltando para cá com a gente tava aqui tá esse plane né e ali ó esse plano né o que que eu trago mais ela traz essa aba aqui com esses aplicativo da Samsung e aqui e que mais que eu posso dizer e trai esses link aqui compartilhamento de link conexão rápida e puxando para cá eu coloquei alguns aplicativos aqui o YouTube eu acabei colocando o YouTube da forma normal não coloquei na forma Black e o que da forma normal a gente tem que tá aqui para vocês visualizar vocês estão vendo aí e aí eu vou puxar para cá eu vou mostrar e vou mostrar para vocês o o G mais é está hoje o G mais tá aqui vou dar um toquezinho e aí puxar muita coisa não sair daqui quero um vídeo não eu coloquei aqui o cinema fv5 é um aplicativo bem 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 legal para fazer filmagem né vocês podem fazer uma filmagem bem bacana aqui com esse aplicativo então eu acabei colocando ele e instalei esse teclado aqui que também essencial no marrom uma pele também tá por aqui né fazendo aquela medição básica que você já conhece já com um dos módulos do aplicativo é que se fosse ativo que vocês podem ver que aqui não vai sair nenhuma propaganda e aí tá mostrando como é que tá saindo ó eu vou sair daqui né puxar para cá é o grande também foi configurado o que que eu tenho para mostrar para vocês mais além disso é ele trazer esses três mil bater que vocês sabem que a gente pode configurar aqui aí vai dar uma modificação aqui na bateria fazer um tipo de estilo de bateria diferente é resolvi não fazer não mexer resolvi deixar dessa forma mesmo para quem conhece esse tipo de ron já vem instalando sabe como é que faz isso e não vou tá aqui explicando como é que é né pessoal você já sabe aí porque a gente não sabe mas fica até chato tá sempre mostrando as mesmas coisas normalmente eu vejo aqui é o que eu tenho que mostrar para vocês aí é o que eu venho fazendo mostrando as outras mãos também é com as coisas básicas justamente o que a gente usa no dia a dia as configurações tudinho o filho deixa por conta de cada um porque cada um usa da maneira que gosta né outros gostam de pegar trocar fonte outros gostam de colocar os papéis de parede outros gostam de de fazer e fazer outras coisas a mais e para mim só tendo isso mesmo essa funcionar para mim tá de boa né tô usando ela aí tá bacana ao e é isso aí pessoal não tenho mais o que falar sobre a rom vou fechar aqui ó as coisas aqui ó que eu abri aí já todas é isso aí um vídeo não longo é a SP funcionando normalmente não tive problema com SP uma fazendo aquela escrita na tela é puxando aqueles aquelas coisinha lá que você já se conhece Sprint tudo isso funcionando a câmera também tá de boa e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e Oi Oi